Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o processo de reparação histórica do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está sendo acusado de ter compactuado com a escravidão. Bom, de fato, a escravidão era lei no Brasil, né? E o Banco do Brasil, sendo um banco do governo brasileiro, deve ter financiado um monte de coisa aí, infelizmente, né? Deve ter sido usado por vários donos de escravos e coisa e tal. Uma infelicidade isso daí. Agora, o curioso é isso, né? Reparem a insegurança jurídica que isso traz, né? O Banco do Brasil seguiu a lei da época. A lei não era moral, eu concordo. É uma lei absurda. Mas era a lei da época, né? Agora ele está sendo punido por seguir a lei da época. Se na época ele se recusasse a abrir conta para o pessoal, donos de escravos e coisa e tal, ele teria sido punido porque estava desobedecendo a lei que existia naquela época, né? E aí, como é que você resolve esse problema, né? É uma coisa absolutamente injusta. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Banco do Brasil está sendo alvo de um inquérito por seu papel durante a escravidão. E ele está dizendo aqui que o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar a conduta do Banco do Brasil, exigindo justamente uma reparação nisso daí. O curioso que eles querem fazer é o seguinte. Esse pessoal que entrou com essa ação é um grupo de pesquisadores dessa área, né? De dívida histórica, enfim, antropólogos, historiadores e coisa e tal. E o que eles querem justamente é que o Banco do Brasil seja obrigado a pagar pesquisas nessa área. Olha que coisa, bicho! Quer dizer que eles vão ser beneficiados dessa ação, né? A visão deles é que tem que punir o Banco do Brasil por conta do papel dele na época da escravidão, né? E, bom, eu não sei. Eu acho que ninguém tinha que ser mais punido do que o Estado brasileiro. Porque, lembra, o Estado brasileiro é que botou essas leis absurdas na época. O Estado brasileiro deveria ser punido por isso, se fosse o caso, né? Mas é aquele negócio, né? O Estado brasileiro já devia ser punido pelas leis que tem hoje. Porque, se você parar pra pensar, as leis que tem hoje já são uma forma de escravidão, né? Hoje em dia você trabalha, você ganha o seu dinheiro e você é obrigado a dar uma parte pro Estado. Que história é essa? E onde é que tiraram essa ideia que o seu trabalho tem que ir uma parte dele pro Estado? Não faz sentido nenhum isso daí. Isso é uma forma de escravidão, né? Até porque vocês sabem que existia na época da escravidão o chamado escravo de rolo ou escravo de negócio, que era o escravo que o patrão dava uma certa liberdade pra ele, pra ele comprar, vender na feira e coisa e tal. Ele podia fazer os negócios todos lá. E o patrão ficava com uma parte do trabalho desse escravo. E os escravos viviam de forma quase livre, quase sem nenhuma coisa. Só tinham que dar uma parte pro governo. Olha só, veja se não somos todos nós escravos de rolo do governo, né? Escravos de negócio do governo. É a mesma coisa, pô. A gente tá aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando e tem que dar um pedaço pros nossos escravizadores, né? O governo é que é o grande culpado dessa história. Mas, por outro lado, você sabe como é que funciona isso. Se, por exemplo, e aliás, isso vale pro caso do Banco do Brasil também. Vamos supor que o pessoal entre na justiça contra o Banco do Brasil. Já entraram, né? Já tá correndo o processo. Vamos supor que eles ganhem esse processo. O Banco do Brasil vai ter que pagar pra esse pessoal uma grana a título de reparação histórica. Me parece errado isso. É o que eu falo pra vocês. Eu acho sim, acredito sim, reparação histórica. Quando é um caso específico, quando é uma pessoa que consegue provar que ela foi escrava de fulano e o descendente de fulano é beltrano, que é vivo hoje e que recebeu herança em função desse trabalho lá atrás dela. Aí, se você conseguir provar toda essa linha de ligação, aí eu acho que é justo realmente haver a reparação histórica. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, de forma genérica, todos os brancos devem pra todos os negros? Ah, o Banco do Brasil deve porque ele seguiu a lei da época e a lei era errada? Não me parece justo isso daí. Me parece que inclui muita insegurança jurídica. Então, você hoje segue as leis brasileiras e amanhã, se mudarem essas leis, você pode ser indenizado porque a lei era injusta. Enfim, eu falo pro pessoal, toma cuidado, porque na minha visão o governo é injusto mesmo. Esse negócio de imposto de renda não faz sentido nenhum. Imposto de renda é escravidão, não faz nenhuma lógica isso. Mas, lembra, o Banco do Brasil certamente é uma empresa. Ou seja, como toda empresa, ele vai repassar isso pros clientes. No final das contas, quem vai pagar essa reparação histórica vai ser o cliente do Banco do Brasil. Da mesma forma que, se houver uma lei obrigando o governo a fazer reparação pras pessoas descendentes de escravos, quem vai pagar isso daí vai ser o povo brasileiro na forma de imposto do mesmo jeito. não tem alternativa, porque o governo não vai gerar... Ou o governo vai imprimir dinheiro e vai causar inflação e a gente vai pagar através do imposto inflacionário, ou o governo vai ter que aumentar os impostos pra arrecadar aquele dinheiro e pagar pra essas pessoas da mesma forma. Então, um absurdo de qualquer jeito. É o que eu falo, continuo mantendo minha posição. Acho que a escravidão foi uma mácula absurda na nossa história, um absurdo completo, que não tem nenhuma justificativa. Entendo a revolta das pessoas. Acho que, se você tem a prova, você deve poder fazer a reparação histórica, se você provar que você é descendente de escravos, e que a outra pessoa é descendente do dono do escravo, e esse dinheiro que ele tem hoje deriva dessa época que o antecessor dele, que o ancestral dele, era dono do seu ancestral, se tem essa condição provada, você consegue essa indenização. Acho que é perfeitamente justo. Fora disso, não existe justiça abstrata, justiça genérica. Justiça genérica é sempre injustiça, porque sempre vai pegar gente que não tem nada a ver com a história, que vai ter que pagar por um erro de outra pessoa que não teve nada a ver com a história. Enfim, é isso daí. Acho um erro esse tipo de ação. Está mais do que claro que o pessoal está querendo dinheiro para financiar as pesquisas deles. Aqui no Brasil tem um monte de pesquisador com pesquisa inútil, infelizmente. Tem muitas pesquisas que serão extremamente interessantes de serem feitas aqui no Brasil. O pessoal prefere essas coisas inúteis e fica com falta de recurso. Ninguém quer financiar isso daí. Querem forçar o Banco do Brasil a dar dinheiro para os pesquisadores lá. Acho uma besteira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.